Olá, estamos no capítulo 2 do curso de Excel. Vamos verificar agora a página inicial, essa aba, página inicial. Primeiramente, vamos ver aqui esse bloco, área de transferência. Eu expliquei que para nós selecionarmos uma célula, bastava posicionar na célula, por exemplo, A1, coluna A, linha A1, C4, coluna C, linha A4. Agora, eu vou ensinar a selecionar várias células. Como? Para selecionar várias células, você clica na célula inicial, arrasta o clique, com o clique pressionado, até onde você quer. Por exemplo, eu arrastei da A1 até a G13. Dessa forma, eu tenho 13 linhas e 7 colunas. Observem, acima, na barra de nome das células, está escrito 13L vezes 7C. São 13 linhas e 7 colunas. Então, eu solto o clique, está selecionado. Se eu quiser selecionar novamente, basta clicar novamente e eu vou estar selecionando um novo período, um novo intervalo de células. vou digitar uns valores aqui. Então, eu digitei aqui valor em 4 células, A1, A2, A3, A4. Eu vou selecionar a célula A2. Observem aqui que eu tenho recortar. Cliquei. Assim que eu clico, ele fica intermitente, pontilhado e eu vou clicar em onde eu quero colar esse conteúdo aqui. Eu recortei daqui, vou colar aqui. Aí eu clico no botão colar. Então, ele saiu daqui e foi para cá. Isso chama-se recortar, que é a tesoura, e colar, que é onde eu vou passar a ter um novo valor. Quando eu clico em copiar, colar, que aqui eu tenho também o botão copiar, ele vai para a área de transferência, que é um local na memória do computador. isso é um recurso do Windows, não é só do Excel. Então, todas as ferramentas, todos os aplicativos dentro do Windows tem essa função de copiar para a área de transferência ou mover para a área de transferência, que é recortando, e depois colar em outro lugar. Então, eu quero recortar. Eu estou posicionado aqui, na I10. Eu vou recortar. Agora eu posiciono na A2, onde ela estava anteriormente, e mando colar. Colar. Eu posso fazer isso com um grupo de células. Marco, seleciono, mando copiar. Ele selecionou todas, e eu venho para onde eu quero colar. Observe que ele vai começar a colar a partir daqui, da G7. Então, vai ser, são quatro linhas. Vai ser G7, G8, G9 e G10. Vou colar. E dessa forma, eu tenho ele duplicado. Por quê? E aqui ainda continua selecionando. Porque eu selecionei copiar. Então, quando eu copio e colo, o conteúdo original continua em outro lugar. Vou clicar aqui e vou mandar colar de novo. Ele vai colar quantas vezes for necessário. Ao invés de clicar em colar, copiar, recortar, eu posso digitar. CTRL-V para colar, CTRL-C para copiar, CTRL-X para recortar, e depois CTRL-X para recortar, e depois CTRL-V para colar, CTRL-V para colar, que são teclas de atalho. Nós vimos aqui, então, o bloco área de transferência dentro da área inicial.